Libertadores 2022 Jogos de hoje 5 de julho Round 1 Mineirão Atlético Mineiro Iemelec 19 horas e 15 minutos Com transmissão ESPN Star Plus Round 2 Defensores Del Chaco Libertadores E Atlético Paranaense 21 horas e 30 minutos ESPN Star Plus E Facebook Round 3 La Bombonera Boca Juniors E Corinthians 21 horas e 30 minutos Com transmissão SBT Comebol TV Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! Boca Juniors Tchau, Tchau! 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 Tchau!